O aumento no IPTU anunciado esta semana pela Prefeitura tirou muita gente de casa para ir ao BH Resolve. Um recadastramento determinou o reajuste de preços para alguns imóveis e está gerando questionamentos por parte dos moradores. O BH Resolve amanheceu movimentado nesta quarta-feira. É que as guias de cobrança do IPTU 2017 começaram a ser entregues. O valor do imposto foi reajustado em 6,58% com base no índice de preços ao consumidor amplo especial, o IPCAE. Mas para alguns contribuintes, o aumento foi ainda maior. Estou 4 mil. Tem que resolver isso aí, senão não tem condições de pagar, não é? O último valor que eu paguei, que foi o valor de 1.599,28. Chegar o IPTU no valor de 4.724,17, 300% acima do valor assusta a gente. Levei um susto porque aumentou aqui mais de 400%. Estava em ano passado 900 reais, foi para 3.600 reais. Eu só coloquei o telhado lá. O Pedro nem esperou a guia chegar pelo correio. Ele verificou pela internet. E teve uma surpresa. A cobrança, que em 2016 era de pouco mais de 660 reais, foi reajustada para cerca de 7.700. Fiquei ansioso e todo mundo está reclamando. Eu vim aqui no BH Resolve para pegar a emissão da boleta para pagar. E aí, na hora que pegou? Na hora, aquele susto. Tem que tentar melhorar porque pagar, não tem condições de pagar esse total, não. Essa diferença no valor do IPTU neste ano em relação ao ano passado se deve ao recadastramento dos imóveis feito pela Prefeitura em 2016. Uma empresa foi contratada para fazer fotos aéreas de Belo Horizonte. E naqueles imóveis onde houve algum tipo de modificação na construção, o valor foi reajustado. A Prefeitura atualizou os cadastros de 65.203 imóveis pelo aerolevantamento e fiscalização direta. As regiões onde foram encontradas mais divergências foram Venda Nova e Barreiro. Os imóveis que não sofreram nenhum tipo de alteração no nosso cadastro, eles tiveram, se limitaram a 6,58%. Entretanto, 65 mil imóveis de Belo Horizonte foram recadastrados, tiveram suas características atualizadas em relação à área construída, características construtivas. E esses imóveis, sim, eles estarão sujeitos a um aumento superior a 6,58%. Erros podem acontecer, sim. E por isso que nós estamos disponibilizando os postos de atendimento para poder tirar essas dúvidas. Neste ano, sem considerar a inadimplência, o valor total arrecadado com o imposto e outras taxas cobradas junto a ele, poderá superar 1 bilhão e 700 milhões de reais. Dos cerca de 790 mil imóveis de Belo Horizonte, quase 100 mil estão isentos do IPTU, porque tem valor venal cadastrado inferior a R$ 59.951,14 e quase 22 mil estão isentos por determinação legal. Os proprietários de imóveis também podem obter descontos por meio do programa BH Nota 10. Realmente, o programa BH Nota 10 tem se mostrado cada vez mais atuante, e as pessoas que utilizam o serviço no município de Belo Horizonte e solicitam a nota fiscal eletrônica de serviço, eles podem utilizar parte do ISS que é recolhido pelos prestadores para ter desconto no IPTU do ano seguinte. E, felizmente, esse ano nós constatamos que foi uma quantidade muito maior, quase cinco vezes maior do que do ano passado. pessoas que entraram no site do programa BH Nota 10 viram que tinham créditos e se apropriaram desses créditos para o desconto no IPTU.